Pelo amor de Deus, chega de jogar com dois pontas e um centroavante, chega de jogar o 4-3-3, será? Ontem fizemos um vídeo falando sobre a parte defensiva do Corinthians e hoje falaremos da parte ofensiva de Antônio Oliveira, que também melhorou, hein? Foram oito jogos com 16 gols, mas será que o 4-3-3 é a melhor opção? Vamos ver então se a gente consegue entender se essa é a melhor formação ou não, ou se os números nos mostram alguma coisa. Nas oito partidas, em seis delas nós fizemos gols, em duas delas nós não fizemos. Contra o Agua Santa e a Ponte Preta. No jogo contra a Portuguesa, foram dois gols do Corinthians, um do Maicon e um do Yuri. E um gol deles começa numa jogada com o Wesley pela ponta, depois teve um pênalti no Fagner e gol do Maicon. Já no segundo gol, foi um lançamento de cabeça do Maicon para o Yuri Alberto, que estava pela ponta, mas aí eu não contei. Um gol pela ponta. Nas próximas partidas, eu não vou narrar tudo o que aconteceu, você pode dar um print e depois ler como foram as jogadas, mas contra o Botafogo de Ribeirão Preto foram quatro gols. E os quatro gols pela ponta ou jogada pelos pontas. Contra o Palmeiras, dois gols, um gol com jogada pela ponta. Contra o Cianorte, três gols, dois gols com jogadas pela ponta. Contra o Santo André, três gols, nenhum gol pela ponta. E na última partida que fizemos, gols 2x0 contra o São Bernardo, um gol pela ponta com uma jogada do Wesley, com assistência para o Pedro Raul. O resumo da ópera. Nas oito partidas com Antônio Oliveira, como eu já disse, foram 16 gols. E dos 16 gols, nove gols foram feitos pelos pontas ou com jogadas pela ponta. E sete gols de forma normal, aí vamos dizer assim. E os artilheiros com Antônio Oliveira foram Yuri Alberto com cinco gols, Romero com quatro gols, Maicon com dois gols, Wesley dois gols, Pedro Raul dois gols e Garro um gol. Mas e aí, o que tudo isso tem a ver? Tire sua própria conclusão. Mais da metade dos gols foram com os pontas. O que você acha? Insiste no 4-3-3 ou muda essa formação?